Há 10 anos, o pastor Don Mac Leffert criou o projeto na cidade de Tennessee, nos Estados Unidos, e realizou um treinamento de 3 dias para 140 participantes. Todo esse ministério de discipular as crianças, jovens e famílias começou com o fato que muitos jovens estão saindo das igrejas. Para onde eles vão? E o que estão fazendo? É que eu não sou tão feliz do que a pessoa. A time alone com Deus é onde nós recebemos o mais abenço, eu acho, do nosso amor com o Cristo. Satan sabe isso, e ele criou distrações e come up com alguma forma para nós negarmos a time alone com Deus. Quando eu tomo tempo com Deus na manhã, ele me dá uma joia, uma paz e uma perfeição que lhes me dá um tempo todo o dia. A equipe que implantou o programa piloto na cidade de Guarulhos, no ano passado, na cidade de Vila Galvão, fez uma simulação do projeto Pegada. Este projeto mudou muito a minha vida espiritual, familiar e profissional. E as minhas filhas falam muito, mãe, este projeto mudou muito você, você está muito mudada com este projeto. Mãe foi o projeto, então está sendo muito importante na nossa vida espiritual. O projeto Pegadas na realidade tem feito a diferença na minha vida espiritual, na minha família, da minha esposa e da minha filha. Então este projeto é um projeto realmente abençoado por Deus. E eu pude ouvir do Espírito Santo o seguinte, Jefferson, quem guia o projeto é o próprio Deus, Ele está à frente. Faça a sua parte. Nosso sonho é formar uma geração de cristãos fiéis que conhecem a Bíblia, que amam a Deus, que têm esperança e que querem ir para o céu. E se nós queremos formar essa geração, nós temos que começar com a base dessa geração, que são os pais, e ao mesmo tempo colocar essa mensagem no coração dos filhos. E eu entendo que o projeto Pegadas vai cumprir esse papel.